Música Bom, e você que gosta de presentear o seu par de uma forma dinâmica, carinhosa, exótica, personalizada, aqui é o lugar certo. Nós estamos na Ideias em Formas, onde o seu amor é expressado de uma forma original, não é isso, Dayana? É isso mesmo. Dayana é proprietária da loja e vai falar um pouquinho das novidades que foi preparada carinhosamente para o Dia dos Pais, né? Isso mesmo. O que você trouxe aqui de interessante? Vamos lá. Ó, tem esse produto aqui que é super campeão, porque é uma vitrola. Ai, que linda. Que vai atender vários pais, né? Desde os mais modernos, porque ela toca pendrive, cartão de memória. E os mais tradicionais, por causa do vinil. Então ela tem um controle remoto, ela tem só esse visual mais antigo, retrô, mas ela é super moderna. E muito linda já. Olha que bacana, chegar de presente, né? Chegar no Dia dos Pais e dar de presente uma vitrola dessa, ele vai ficar feliz da vida, nunca mais vai esquecer. Não vai. Eu tô vendo agora aqui essa caixa de copos de cerveja, super original, né? Tem vários modelos. Deixa eu pegar aqui para o pessoal de casa ter uma noção. Olha que bacana, são vários modelos. E além desse, na caixa de madeira, a gente tem várias outras opções sem a caixa de madeira também. Em tamanho tulipa, mini tulipa, em tamanho de copo de uísque. Então tem várias opções, assim, com esses rótulos, né? Diferentes, que fica bem legal também. Não, e muito bonito também. Agora, a tradição da Ideias Informas é o personalizado, né? O exclusivo. Olha que bacana, que lindo. Eu amo meu avô. De repente as pessoas querem presentear o avô, porque foi uma figura paterna tão representativa, né? Essa data é bom que dá para presentear os pais, os padraços, os avós, os padrinhos, os tios, né? Muita gente tem um tio lá que fez a parte do pai. É verdade. Então a gente tem presentes para todas essas pessoas. Que bacana, que coisa linda. Algo também que eu acho que chama muita atenção, viu, Dayana? São as caixas. Olha só que bacana, gente. De relógio para o dia dos pais. Exatamente. Essa aqui são oito relógios, mas a gente tem menores também, tipo essa, que são três relógios. Olha, e conserva, protege muito bem o relógio, né? E é algo bacana, principalmente aquele pai que gosta de relógio, vai apaixonar com esse presente. Vamos mostrar algo interessante que eu cheguei aqui, bati o olho, fiquei apaixonada. Foi esse estilo que vocês trabalharam aqui. Meu pai não é velho, é vintage. Que delícia, né? Vamos mostrar, pessoal? Nessa linha, a gente tem a almofada, que é essa aqui. A gente tem a moringa, que é bem legal, né? Tanto para escritório, quanto para o quarto mesmo, do lado da cama. E tem as canecas, que são térmicas, bom para chope, bom para um suco, bom para tudo. É verdade. E práticas também, né? As canecas você tem vários estilos, né, Dayana? Vários, vários. Inclusive essa daqui, que ela faz um som. Lembra daquela bocina de bicicleta? Ah, que bacana. Ou seja, acabou, por favor, coloque mais. Exatamente. Então essa a gente tem vários modelos dela. Dayana, algo que eu achei também muito interessante é essa caixa aqui, para que o pai que gosta muito de vinho, né? No caso, então, a pessoa compra a caixa e coloca o vinho dentro. Isso, ela usa de embalagem e aqui na tampa ela já vai com vários acessórios que ela pode utilizar para poder complementar o presente. Olha que bacana, gente. Aí fechou, está aqui o presente do seu pai. Muito bom. Aquele pai que gosta de churrasco, eu vi que você tem um kit maravilhoso, né? Isso, e tem também vários avantagens, vários estilos, com várias frases legais, que pode complementar o kit do churrasco. Não. E o pijama? Gente, dá só uma olhada. Que bacana esse pijama para você presentear o seu pai, o seu avô, que tem uma malha muito gostosa, né? Tem. Ela foi escolhida, assim, bem especialmente por causa da malha. Então é um produto diferenciado que vai durar por muito tempo. Dayana, para quem está assistindo agora, quer conhecer a loja, vamos falar dos horários e o atendimento, o dia de atendimento? Bom, a gente funciona das 9 às 19 horas. No sábado, que antecede o dia dos pais, elas vão funcionar das 9 às 16 horas. Então dá tempo de todo mundo correr. É verdade. Sair do serviço, correr e comprar seu presente aqui. Exatamente. E o endereço, qual é? É na Alameda Ricardo Paranhos, na Galeria Flora, no Setor Marista, na Rotatória do Posto. E o que é bacana aqui na Ideias Informas, que você tem desde um preço pequeno ao preço maior. Ou se você quer um presente mais sofisticado ao mais simples. Obrigada, Dayana, pela sua participação. Obrigada a você. Eu já vou comprar o presente do meu pai. E você, vai perder tempo? Pode ficar sem, hein? Corre pra cá. E você, vai perder tempo.